E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui na paz, curtindo uma vida, uma chuva, é chuva que não passa mais, hein? Ainda bem que deu uma refrescada, né galera? É, refrescou um pouco, agora já dá pra fazer um vídeo com camisa Mas não vai ser dessa vez galera, vou ter que fazer sem camisa, porque ainda tá calor Mas o assunto não é esse não, não é com ou sem camisa no vídeo Não, é meio polêmico, sim, é assunto meio polêmico Meio polêmico Por que é polêmico galera? Porque o assunto é assim Por que será que a galera da USP tem cara de bunda? E aí, como você vai fazer um vídeo desse, sendo que você estuda lá também, cara? Você tem cara de bunda? É isso? Eu tenho galera, pois é, sabe? Todo mundo me fala isso, são parentes, amigos Pô, Patrick, pô, e essa cara de bunda aí, meu? Sabe, já tô cansado, mas já me acostumei Mas a galerinha que entrou agora e não se acostumou Será que vai sofrer forças externas, ou críticas, ou reclamações? Ou ninguém vai falar nada, só vai comentar por trás e vai falar Pô, USP não tem cara de bunda, não, meu? Olha só, todo mundo que eu vejo, olha só Você encontra no ônibus, no bandejão, na sala de aula, no campus, no CPUSP A galera tá sempre com cara E muda o tempo, passa os dias, passa as semanas E a galera tá Passam-se os meses, sabe? Meses, pô Será que ia mudar? Já tá se acostumando? E tá com cara? Então, galera Pô, da onde vem a explicação disso? Essa cara de bunda Sabe? Às vezes você vai ficar pensando Pô, será que é porque estudou muito demais E ficou com cara de bunda permanente? Será que é isso? Pode ser, uma das hipóteses Ou será que sofre tanto Rala tanto Sabe? Estuda Entrou lá Achou que ia dar uma diminuída na ralação E aumentou E tá sempre como? Galera, a explicação mais direta que tem A galera rala, rala Ou, às vezes nasceu Foi implantado um chip É, é hereditário A pessoa passou Nasceu pensando Vou passar no vestibular Mas Quero continuar como Sempre estudei Chatão É Durante Meus estudos Pra passar numa pública Eu só não tinha tempo pra nada Isso mesmo Então Em relação a turma A galera lá de sair Eu era o chatão A mina chatona É E daí Isso a galera até parece que faz Questão De levar pra USP Então é isso galera Se você conhece gente Que estuda lá E tem essa cara Essa cara aqui Tem uma cara de bunda parecida Não deixa de comentar Compartilha esse vídeo com ela É, não esqueça não Deixa seu comentário também galera Patrick pode falar sobre isso? Patrick pode falar sobre aquilo? E me siga nas redes sociais Tem Instagram, Twitter, Face Estão lá no centro do canal Todos os links E não é assinante do canal ainda galera? Porra, não custa nada Dá uma forcinha aí né? Obrigado galera Obrigado não aí Até mais